Comissão de Servidores Públicos discute situação de aprovados em concurso para o Corpo de Bombeiros. Comissão de Tributação analisa contrapartidas de incentivos fiscais concedidos no Estado. E Plenário aprova isenção de CMS sobre a venda de arroz e feijão. O Jornal da Lerge está começando agora. A Comissão de Servidores Públicos da Lerge realizou uma audiência pública virtual para debater a situação de aprovados em concursos públicos para o Corpo de Bombeiros do Estado entre 2012 e 2015. O secretário estadual de Defesa Civil, Coronel Leandro Monteiro, informou que não há, no momento, candidatos habilitados para preencher 28 vagas do concurso de 2015 para guarda-vidas e que todos que serão convocados vão precisar refazer o teste de aptidão física, o TAF. Aprovados nos concursos públicos do Corpo de Bombeiros realizados nos anos de 2012, 2014 e 2015 para os cargos de motorista, combatente, técnico de enfermagem e guarda-vidas, ainda aguardam convocação para atuarem nas funções. Neste mês, o governo autorizou o desbloqueio de 500 vagas. Apesar disso, o secretário estadual de Defesa Civil, Coronel Leandro Monteiro, informou que não há, no momento, candidatos habilitados do concurso de 2015 para preencherem 28 vagas de guarda-vidas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro, solicitar a PGE para saber se nós temos condições de chamarmos mais candidatos aprovados nos concursos anteriores que não estão nesse processo de chamamento de três ou quatro vezes o número de vagas. A procuradora, hoje, lotada aqui na secretaria, ela não concorda com esse chamamento. Ela acha que, se foi chamado 1.200 candidatos, o número de vagas tem que estar em torno desses 1.200 candidatos. Então, eu não posso chamar o candidato que foi classificado numa colocação fora desse número de vagas. Plínio Chevran, que representa os concursados de 2014 para o cargo de guarda-vidas, questionou o posicionamento do secretário em relação às 28 vagas. Não tinham mais candidatos com o documentação entregue, com o TAF pronto. Somos nós, os aprovados, que não temos a documentação entregue. E essas 28 vagas sobraram. Eu observei na fala do senhor, e, por gentileza, se eu estiver equivocado, você me corrija, que você não vê a possibilidade de chamar aprovados para essas 28 vagas, que, inclusive, passou pela organização dos senhores, uma possibilidade de um novo concurso para preencher essas 28 vagas. Mas, ora, coronel, nós temos um número de aprovados de cerca de 2 mil dentro dos guarda-vidas. Inclusive, uma lei do Rodrigo Amorim, que foi base não só para essas convocações de agora, mas como para a própria mudança do entendimento da Procuradoria, que todos esses aprovados, que seriam excedentes, eles se colocam no cadastro de reserva. Alain Gaspar, representante dos concursados de 2014 para soldado combatente, destacou a preocupação com a exigência para realizar um novo teste de aptidão física, que, segundo ele, serviu como etapa eliminatória do concurso. Ele alega que a exigência poderia atrasar o processo de convocação e pede que o teste seja realizado durante o curso de formação. O curso de formação, esse TAF, já não é igual ao do edital. Ele tem suas particularidades. Vou informar só para quem está nos assistindo e não sabe disso. Por exemplo, candidatos ou militares da ativa acima de 40 anos já não fazem mais barra. Ele faz flexão. Existe essa particularidade. O TAF do edital não tem isso. O secretário de Defesa Civil explicou a necessidade da realização do teste para a convocação. Vou pegar, por exemplo, o concurso do ano de 2012. Já se passaram nove anos. Então, será que essa pessoa, que foi aprovada lá em 2012, ela tem condições hoje de fazer um teste físico? Será que ela adquiriu alguma doença nesse período de nove anos? Então, é importante que ela faça. Até porque todos os militares da corporação, inclusive eu, comandante-geral, eu tenho que fazer o meu teste periódico a cada seis meses. Também foram discutidas irregularidades na convocação de técnicos de enfermagem do concurso de 2014. De acordo com o secretário, a lista apresentada pelos concursados não se equipara à lista de aprovados publicada no Diário Oficial da época. A Procuradoria reforçou a necessidade de um detalhamento com o número de servidores necessários da corporação para que possa ser feito, por exemplo, um termo de ajuste de conduta que facilite o processo de convocação dos aprovados. A gente pode fazer algo parecido com o que foi feito na CEAP, que é algo que está dando certo, um TAC que já está praticamente pronto, elaborado. Fazer essa pré-convocação, que é importante, para a gente ter noção do quantitativo mesmo, efetivo, do número certo de candidatos que, depois de tantos anos, ainda querem. O deputado falou que são concursos que alguns já estão fazendo quase dez anos. Em dez anos, muita coisa acontece. Pode ser que o candidato não mais tenha interesse. Então, a gente tem que ter, coronel Leandro, ciência, tem que ter noção de realmente qual é o quantitativo do número certo que a gente está lidando. O presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, se mostrou otimista em relação às convocações e destacou o apoio dado pela comissão de servidores aos concursados. Importante esse trabalho da comissão de servidores públicos, ouvindo os concursos, as comissões, daqueles concursos que ainda estão em aberto. Temos tido uma taxa de resolutividade muito grande, o empenho do governador Cláudio Castro e a total interação com a Assembleia Legislativa. O meu mandato tem sido vocacionado para a questão dos concursos públicos e, sem dúvida nenhuma, através da comissão dos servidores públicos, nessa interação com o governo do Estado, a gente muito vai contribuir para efetivamente dar a segurança jurídica e garantir àqueles que abdicaram de outras carreiras das suas vidas, do tempo de convívio com a família, foram aprovados no concurso público e merecem serem chamados e servir à sociedade fluminense. Até o final de setembro, será inaugurado em Japeri um núcleo de atenção à criança e ao adolescente para atender vítimas de violência. Nesta quarta-feira, a prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveiros, se reuniu na Alerj com a presidente da Fundação para a Infância e Adolescência do Rio para alinhar a implantação do núcleo no município da Baixada Fluminense. Nesta parceria, a prefeitura cede o espaço físico e a FIA fica responsável pela administração e pelos profissionais que vão atuar no local. A prefeita de Japeri afirmou que já está reformando o espaço onde o núcleo será instalado e agendou para segunda-feira uma vistoria dos representantes da FIA. Caso o espaço seja aprovado, em 30 dias o núcleo de atenção à criança e ao adolescente será inaugurado e poderá atender não só ao município de Japeri, mas a toda a região. A gente precisa fortalecer essas políticas públicas sociais porque a gente vê realmente um déficit de muitas décadas onde realmente faltou esse tipo de política voltada para criança, para adolescente. Eu falo até mais como, não só como política, mas eu sou médica pediatra. Então a gente realmente precisa fortalecer, apoiar para que a gente consiga, através de convênios, através de projetos a gente realmente fortalecer e a gente ter essa melhora nas políticas públicas sociais. A prefeita de Japeri também falou sobre a importância da LERJ ter criado um espaço dedicado aos prefeitos na nova sede da Assembleia e valorizou a integração entre os poderes. Eu acho uma iniciativa muito importante e realmente revolucionária. Acho que os prefeitos sentem muito essa falta de apoio. É uma estrutura que realmente vem apoiar porque a maioria das secretarias, ou quase todas, provavelmente estão na capital. Então a gente que vem, por exemplo, meu município fica quase entre 80, 70, 80 quilômetros aqui da capital. Então a gente precisa realmente desse suporte. E eu acho que ter essa visão unifica muito a política do Estado como um todo e só faz agregar, crescer e a gente realmente montar uma política mais forte que o Estado tanto precisa. A Comissão de Tributação da LERJ realizou audiência pública com representantes da Secretaria de Fazenda do Estado para discutir trechos da prestação de contas do governo referentes ao ano de 2020. A comissão questionou o que consta nas folhas 53 a 58 do documento. Foi constatado pelo Tribunal de Contas do Estado irregularidades como a inexistência de acompanhamento dos requisitos e falta de contrapartidas das empresas que receberam incentivos fiscais. Na reunião foi defendida a revisão dos incentivos em vigor, além do cancelamento daqueles que não cumprirem metas acordadas. Segundo o presidente da comissão, deputado Luiz Paulo, anualmente são concedidos incentivos em torno de 8 bilhões de reais. Para o parlamentar, as empresas que não cumprem o contrato trazem um grande prejuízo em áreas como a saúde, educação e os duodécimos dos poderes e deveriam sair do regime. Quando você diminui a arrecadação de ICMS e não tem a contrapartida, você reduz a receita corrente líquida. E para você calcular o que você vai gastar, os 25% que você gasta em educação e os 12% de saúde, é em cima dos impostos. Se o imposto diminui, evidentemente diminui a aplicação, educação e saúde. E até os poderes são prejudicados, porque diminui o duodécimo a ser transferido para cada um dos poderes, judiciário, assembleia, tribunal de contas, ministério público. Então veja que uma coisa puxa a outra. Por isso o controle, a fiscalização é importante. A Secretaria de Fazenda do Estado apresentou as atividades realizadas. Segundo o secretário Nelson Rocha, o diálogo com a indústria e comércio será ampliado e um relatório vai ser entregue ao governador e à alerje para discutir o novo regime de recuperação fiscal. O representante da CODIM, Fábio Lírio, disse que a fiscalização dos relatórios das empresas são acompanhados e as metas estabelecidas têm que ser cumpridas. Caso contrário, os incentivos não podem continuar. As contrapartidas tributárias são de competência da Fazenda e a geração de empregos é a CODIM quem fiscaliza. Tem-se elaborado relatórios sobre isso e o processo de digitalização já se iniciou para que se acompanhe diretamente cada caso. Através da Portaria 1221 da CODIM, os processos de incentivos são abertos quando toda a documentação está completa, o que facilita a fiscalização para o cumprimento das propostas das empresas. A lei diz que o prazo é de 90 dias. Se aqueles que têm obrigação não decidirem, automaticamente a empresa fica empadrada. Esse prazo é grande? É pequeno? Pode ser uma coisa ou outra. É um prazo empírico. Mas se o executivo achar que o prazo é insuficiente, propõe uma modificação da lei. E é claro que esses 90 dias vai contar sempre, depois que você protocola e todos os documentos estão ali inseridos, senão está correndo prazo. Essa é uma das questões. Mas a questão mais relevante da nossa audiência pública diz respeito ao acompanhamento dessas contrapartidas que estão sendo dadas ou não, ano a ano. A CODIM tem 110 documentos que serão remetidos à Fazenda até o fim de agosto, com os relatórios que já foram feitos sobre as empresas. Em novembro, a Secretaria Estadual de Fazenda vai entregar o plano de recuperação fiscal para que seja votado na Alerje. As Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública da Alerje fizeram mais uma audiência virtual conjunta para acompanhar a apuração dos fatos relacionados à operação na favela do Jacarezinho, que resultou na morte de 29 pessoas, incluindo um policial civil. Desta vez, representantes sindicais e de associações das Forças de Segurança foram ouvidos pelos deputados. Normalmente, a gente se depara com situações que a gente só conhece um lado. Quando você faz uma comissão mista, que você consegue ouvir o policial, o cidadão, as organizações que representam tanto os policiais como os cidadãos, você consegue concatenar ideias, chegar a um denominador para você ajudar as instituições policiais, tanto a polícia civil, tanto a polícia militar, visando sempre aprimorar ou manter aquilo que está dando certo. O problema é a vaidade, você já tem aquele preconceito de achar que na comunidade não tem pessoas de bem, que na polícia só tem bandido. Então, quando você se aproxima, as máscaras estão, as cortinas estão caindo e a gente está vendo que tem gente boa em todos os lugares e que essas pessoas, por mais que discordem, podem se unir naquilo que é bom. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto do deputado Rosenberg Reis, que concede isenção de ICMS sobre a venda do feijão e do arroz no estado do Rio. A medida é que para a carga tributária ao estado de São Paulo. O texto substitutivo ao projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Voltou em segunda discussão, agora vai ao governador a sanção. Tenho certeza que o governador vai sancionar um projeto tão importante que é desonerar o arroz e feijão para dar mais poder de compra ao trabalhador, poder levar mais alimento para a sua casa, principalmente nesse período de pandemia. Então, esse projeto é muito importante. Não vai parar só nesse. Vamos desonerar mais produtos da cesta básica para beneficiar o trabalhador. Ainda na primeira sessão extraordinária, foi discutido o projeto do deputado Daniel Librelon, que cria a campanha de prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes no estado. A ideia é fornecer orientações aos pais sobre como prevenir o desaparecimento dos jovens menores de 18 anos e informar como os familiares devem proceder caso ocorra o desaparecimento. O projeto recebeu 21 emendas e retornou às comissões. Já na sessão ordinária desta quinta-feira, os deputados analisaram um projeto de lei que obriga os bancos a contratarem mulheres como vigilantes para casos de necessidade de revista, de funcionárias e clientes. O projeto recebeu sete emendas e retornou às comissões. Outro projeto votado pelos deputados altera a lei que estabeleceu as normas para a isenção de ICMS dos templos religiosos. A proposta do presidente da ALERJ, deputado André Ceciliano, determina que para solicitar a isenção do imposto, o templo deverá comprovar que também está isento da cobrança do IPTU. O projeto recebeu 13 emendas e retornou às comissões. Também foi discutido o projeto do deputado Alexandre Quinoploch, que autoriza as unidades de saúde a fornecerem, quando for requisitado, atestado de comparecimento aos responsáveis e acompanhantes dos pacientes. O objetivo é permitir que as pessoas que precisem acompanhar os filhos, familiares ou amigos em exames, consultas ou cirurgias, possam apresentar um atestado no trabalho ou nos locais onde precisem se ausentar. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. São milhares de pessoas que precisam acompanhar outras que têm necessidade de estar ali no ambiente hospitalar, seja através de um tratamento, por exemplo, pessoas com câncer que precisam estar com seu acompanhante, crianças, idosos e também aqueles que por emergência precisam estar no ambiente hospitalar. Então, esse projeto que foi aprovado aqui visa corrigir uma injustiça, porque não necessariamente você precisa estar doente para estar no ambiente hospitalar e, por sua vez, estar fora do seu local de trabalho. Os deputados analisaram ainda o projeto que obriga que os centros de treinamento esportivo tenham um desfibrilador semiautomático para uso imediato caso seja necessário. A proposta do deputado Carlos Macedo foi aprovada e segue para análise do governador. Outro projeto votado pelos parlamentares quer assegurar aos taxistas o direito de divulgarem na parte externa dos veículos a possibilidade de pagamento com cartão de crédito. A proposta recebeu quatro emendas e retornou às comissões. Também foi analisado na sessão ordinária desta quinta-feira o projeto que cria o programa de prevenção da doença leucemia linfóide crônica. O tratamento e controle desse tipo de leucemia é feito através de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia ou transplante de medula óssea, sendo difícil determinar o momento exato de iniciar cada tipo de terapia. A proposta do deputado Atila Nunes quer possibilitar a identificação precoce da doença. O projeto recebeu quatro emendas e retornou às comissões. Já a proposta do deputado Valdeque Carneiro pretende criar o sistema de habitação de interesse social no estado do Rio. O principal objetivo do projeto é garantir o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável para a população mais vulnerável. A proposta recebeu 21 emendas e retornou às comissões. Fixa diretrizes, define objetivos, define competências, define quem integra o sistema no âmbito do estado do Rio de Janeiro e, sobretudo, digamos assim, permite com maior materialidade que o fundo que já existe, que o estado do Rio de Janeiro teime em não usar, que é um fundo estadual de habitação de interesse social, o FEIS, que, por exemplo, no exercício 2021 dispõe de algo em torno de 230 milhões de reais, já que 5% do FEC são destinados ao FEIS. Isso precisa ser executado na sua finalidade original. Para isso, a gente está colocando à disposição do Poder Executivo, à disposição do Estado, uma política de Estado, com régua e com passo ajustados. Os deputados também votaram o projeto que autoriza a convocação dos aprovados para o curso de soldados à Polícia Militar, em 2014. De acordo com os autores do projeto, o estado do Rio de Janeiro está com déficit de servidores públicos na área de segurança pública e convocar os aprovados nesse concurso resolveria o problema. A proposta recebeu sete emendas e retornou às comissões. Mais de mil novos policiais já foram levados às ruas da sociedade fluminense por conta do concurso, mas ainda há o que se fazer. Há o caso das questões de história, que não foi resolvido ainda, e o caso da idade. Então, com esse projeto de lei, a primeira autoria, deputado Bruno Dauari, a gente autoriza o governo do Estado a fazer esse chamamento, dar o alicerce jurídico necessário e, se Deus permitir, poder trazer novos policiais para a rua e trazer uma questão de justiça, dar a segurança jurídica para aquele que se dedicou, abriu mão de muitas coisas, abdicou de outras carreiras e foi aprovado meritoriamente no concurso público e, enfim, vai ser chamado para servir e proteger a nossa sociedade fluminense. Foi votado ainda o projeto da deputada Tia Ju, que garante a realização de fisioterapia de reabilitação em unidades da rede pública de saúde para mulheres que precisaram se submeter à mastectomia. A ideia é reduzir a possibilidade de sequelas decorrentes do procedimento cirúrgico, como o acúmulo de líquido linfático e a perda da mobilidade no ombro, no braço e até nas mãos. O projeto vai à redação final e retorna em segunda discussão. Como eu falei ali no plenário, parece que tudo termina após a cirurgia da mastectomia, mas há um agravamento quando essa mulher precisa fazer o esvaziamento das axilas. E por conta desse esvaziamento, ela precisa fazer uma fisioterapia de reabilitação específica para que não perca os movimentos do braço. E o mais agravante ainda é que é uma fisioterapia que ela vai fazer para o resto da vida. E se não fizer em tempo hábil, ela perde de fato os movimentos. Por último, os parlamentares analisaram o projeto que autoriza o Estado a implantar uma delegacia especializada de atendimento à mulher no município de Vassouras. O serviço está previsto na Lei Maria da Penha e tem como objetivo a proteção da mulher e a investigação dos crimes de violência doméstica e sexual. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna em segunda. Vassouras é o centro geográfico daquela região e esse ano nós estamos completando 15 anos da Lei Maria da Penha. E a gente só tem esse atendimento à mulher nas delegações especializadas aqui no grande centro. Então a gente precisa descentralizar isso, a gente precisa levar esse instrumento de defesa das mulheres, ser mais um instrumento que vem somar com a Lei Maria da Penha e isso vai ser de fundamental importância. Veja agora a agenda do ônibus do consumidor desta semana. Nesta sexta e sábado o ônibus estará em Copacabana. O atendimento gratuito vai acontecer na Praça Chimão Pérez, em frente à UPA. Sexta de 9 da manhã às 5 da tarde e sábado de 9 da manhã às 3 da tarde. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí 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 E aí